Eu já olhei em todo canto, a Bean sumiu! Bean? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as minhocas e aí achar um jeito de pegar a Nancy de surpresa. O feitiço é esse. Dança Viterna. Dança esperneia, minhoca na areia. Só tem que dizer as palavras mágicas e jogar as minhocas. É muito simples. Tá bom. São quantas minhocas? Exatamente. 20 minhocas. Exatamente.